Música Alô, boa tarde, pra você estamos começando o programa Conexão RN na tela do povo potiguar pra esse sábado Boa tarde pra você em todo o Rio Grande do Norte O programa Conexão RN está começando a partir de agora Vamos falar sobre saúde, profissionais de saúde que irão falar sobre vários assuntos No programa Conexão RN que está apenas começando Bem amigos do Rio Grande do Norte, já falando em saúde, aqui no programa Conexão RN em Saúde Já com a gente, o Dr. Belizio Neto, geriatra, pra bater um papo com a gente sobre a saúde do idoso O assunto de hoje é perda de peso no idoso Por que isso acontece, quais as causas e o que pode ser feito pelas famílias, pelos pacientes Dr. Belizio Neto, boa tarde, mais uma vez o programa Conexão RN Olá Cardoso, olá telespectadores, uma satisfação mais uma vez participar desse programa De tão grande audiência, de tão grande abrangência E falando de um tema da mais alta relevância na saúde do paciente idoso Que é a perda de peso, é a perda de apetite, é o fastio que eles muitas vezes nos trazem essa queixa Doutor, meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio, ou mesmo o cuidador que traz essa queixa Não quer mais se alimentar, ele vem perdendo o peso O que é que a gente tem que fazer? Inicialmente a gente tem que levar em conta algumas causas mais comuns De perda de peso, de perda de fastio no idoso Falha a pena ressaltar que o próprio processo de envelhecimento, a própria idade Facilita a perda de peso, facilita a perda de apetite O idoso tem uma diminuição nas papilhas gustativas Ele tem uma alteração no sabor, ele não sente mais os mesmos sabores como na idade mais jovem Ele tem uma alteração no cheiro, ele tem uma alteração no olfato Então o apetite já começa a ser atrapalhado pelo processo de envelhecimento Com essas perdas sensoriais naturais do envelhecimento Além disso o idoso na maioria das vezes ele tem uma mastigação alterada Ele usa chapa, ele usa prótese, então isso pode ser um dos fatores Ou ele tem dentes em mau estado de conservação A gente sabe que a alimentação começa pela boca Uma prótese mal ajustada ou mesmo um dente necessitando, inflamado Um dente necessitando de tratamento Podem ser causas de dores, de perda de peso Então começando pelas alterações do envelhecimento E passando por essa questão de dentição e prótese A gente pode começar a pesquisar essa causa de fastio ou mesmo de perda de peso Existem outras causas, desde causas mais simples a causas mais graves Graves como por exemplo um câncer O câncer ele consome o indivíduo, ele é hipercatabólico Ele puxa muitos nutrientes que são essenciais para outras funções no organismo Para aquela doença, para aquele local onde está se desenvolvendo o câncer Então perda de peso, sem causa aparente Com o paciente tendo um apetite normal, se alimentando normal A gente tem que pensar em câncer Não só em câncer, mas a gente tem que pensar em várias outras causas Câncer seria uma causa mais grave Uma causa mais complicada da gente lidar Mas que tem que se acender esse alerta também Perda de peso pode ser por uso de algum medicamento O paciente que está tomando algum medicamento que iniba o apetite E ele começa a perder peso A perda de peso pode ser consequência de um transtorno do humor A gente sabe que a ansiedade e a depressão Elas cursam com perda de peso ou aumento de peso O paciente deprimido, ele muitas vezes não tem o ânimo Não tem o prazer de se alimentar E ele finda perdendo peso Outras causas como doenças crônicas do tipo insuficiência cardíaca O paciente que tem doença no coração, ele tem uma tendência a ter O que a gente chama de caquexia cardíaca Ele tem uma tendência a perder peso O paciente com doenças pulmonares, por exemplo O enfisema pulmonar, o DPOC Ele respira, ele cansa muito Então ele gasta muita energia nesse cansaço E ele consome muitas calorias, consome muita energia E o paciente tende a perder peso Se é um paciente idoso que já não tem um paladar normal Ele não tem o cheiro, o olfato normal E ainda gasta muita energia Ele tende a perder peso Então vale ressaltar que na terceira idade No paciente idoso A gente tende a se preocupar muito mais Com o risco de desnutrição Com o risco do paciente perder peso Ou ficar mal alimentado Do que com a própria obesidade Vivemos numa epidemia Global, mundial Onde os profissionais estão sempre atentos com a obesidade Mas a obesidade, ela tem que ser tratada em fases mais jovens No adulto jovem No paciente idoso, as restrições As proibições a alguns alimentos Devem ser muito mais ponderadas Devem ser mais leves Por causa desse risco de desnutrição Por causa desse risco de perda de peso Perda de peso, desnutrição Acontece o que? Diminuição das defesas O paciente tem uma imunidade diminuída Ele fica mais suscetível a doenças A infecções O paciente com perda de peso Ou perda de apetite Ele descompensa aquelas outras doenças Que ele tem Por exemplo, é uma insuficiência cardíaca Ele perde peso Ele fica mais suscetível a ter exacerbações A complicar essas doenças Então, a perda de peso é muito comum Tem alterações desde fisiológicas A doenças Passando por medicamentos E ela pode ser tratada Na maioria das vezes Tratando-se a causa base Tratando-se o que é que está levando Aquela perda de peso Como tudo no idoso Não tem causa única Geralmente, perda de apetite Ou perda de peso Ela tem mais de um componente É o paciente que tem uma depressão Ele não tem apetite Ele tem uma doença crônica E está com a prótese mal ajustada Então, são três fatores Que contribuem para ele não se alimentar bem A gente trata a causa base Principalmente Nesses casos Os idosos, na maioria das vezes Eles vêm pedindo uma vitamina Doutor, eu estou perdendo peso Eu quero uma vitamina para engordar Vale lembrar os nossos telespectadores Que o polivitamínico Ele tem indicações muito restritas É o paciente que, por exemplo Não está absorvendo nutrientes Então, não existe fórmula mágica Para aumentar o apetite A gente tratando a causa A doença que está causando Ou as doenças que estão causando Aquela perda de apetite A gente consegue reverter o quadro De perda de peso Ou de perda de apetite Associado a isso Uma suplementação Na maioria das vezes A gente tem que suplementar Com alimentação artificial Suplemento alimentar Tem que orientar na questão Das refeições Tem que colocar uma variedade De cores, de alimentos Vários alimentos Até chegar naquele alimento Que o idoso tem mais facilidade Para ingerir Que ele gosta mais Que ele possa sentir Saciado com aquele alimento Então, nossa mensagem Cardoso, telespectadores É que o idoso com fastio Com perda de peso Ou perda de apetite Ele deve ser investigado Para aquela causa Tratado aquela causa E deve ser suplementado Na maioria das vezes A alimentação Uma vitamina por si só Não faz o idoso Melhorar dessas doenças E não faz ele ganhar peso Bem, o assunto muito importante Que é perda de peso no idoso Doutor Belo, muito obrigado Até o próximo encontro Com Saúde na TV Eu que agradeço mais uma vez Cardoso Espero ter contribuído Para os nossos telespectadores E até o nosso próximo programa Muito bem Doutor Belizio Neto O geriatra atende Na clínica Santa Clara Em Caicó Um grande abraço Prossegue Conexão Rien Falando em Saúde O intervalo é super rápido Voltaremos daqui a pouco Com muito mais No programa Conexão Rien Para falar sobre saúde Já já Tem muito mais para você Alô meus amigos Do blog Cardoso Silva TV União Estamos de volta Aqui com a V2 Net Aqui a sua internet É mais veloz Ao nosso lado Querido Wendel Gomes Que inicialmente cumprimenta Nossos telespectadores Internautas Também do nosso blog Como as pessoas devem fazer Qual os números de contato Com a empresa V2 Net Para pegar uma informação Para fazer uma reclamação Muitas vezes Quais os números E que forma devem fazer Pronto Hoje temos o call center Atendemos 24 horas E os contatos No 3417 3837 Ou 0800 21 3417 E o mais importante É o nosso site Que lá você encontra tudo Todos os contatos E tirando algumas dúvidas É o www.v2net.com.br Alô pessoal Estou aqui no centro Da cidade de Caicó Ao lado da Praça do Coreto Para mostrar para vocês Uma loja que é show Qual o nome da loja Que o Jorge Da dupla Jorge e Matheus Encomendou As lembrancias Do enxoval Do seu bebê Qual será essa loja Vamos conhecer agora Vamos lá E agora você vai saber Qual o nome da loja Estou falando para você Da loja Senhora Casa A loja Senhora Casa Isso mesmo Fica aqui na Avenida Ceridó Ao lado da Praça do Coreto No centro da cidade de Caicó Tem tudo o que você precisa Confira agora A Senhora Casa É a loja de Caicó Que oferece o enxoval completo Para o seu bebê E ainda roupas infantis lindíssimas As lembrancinhas especiais Estumatizadas dos seus filhos E muito mais Roupinhas, calçados infantis E muito mais O enxoval completo Para o seu bebê Senhora Casa É a loja preferida Do Jorge Da dupla Jorge e Matheus Em Caicó Siga a nossa loja No Instagram Senhora Casa Informações O fone 999351382 Avenida Ceridó 27 Próximo à Praça do Coreto No centro de Caicó Que tal uma água de coco De qualidade? Olha só Mas eu falo não só dessa água de coco Eu falo da marca água de coco E em Caicó Você tem a Itz Bela Uma loja Com roupas masculinas Femininas Acessórios E muito mais Ela fica Na rua Otávio Lamartine Centro de Caicó E tem a marca Exclusiva Água de coco Vamos conhecer a loja agora Estamos falando da Itz Bela A sua loja Com roupas femininas Bolsas Artigos de decoração Bijuterias De qualidade Bermudas E sungas Da água de coco Rua Otávio Lamartine 726 Centro de Caicó Itz Bela Revenda exclusiva Água de coco Com roupas Exclusivas Da marca Que é sucesso Ben Ô Ô Ô Auth S Tchau Tchau Bem amigos, já estamos aqui com o nosso fisioterapeuta do programa, Dr. Clayton Leite, que vai falar sobre um assunto que muito lhe interessa. Quem já ouviu falar em artrose? Como a ciência explica isso? Quais as causas? Tem cura? Isso ocorre mais em homem ou em mulher? E como o fisioterapeuta lida com isso? Dr. Clayton, boa tarde com a gente, o programa Conexão RN, falando em saúde. Prazer tê-lo com a gente mais uma vez. Muito obrigado, Cardoso. Obrigado a todos os ouvintes do Conexão RN. Dizer que pra gente é um prazer estar semanalmente contribuindo, influenciando de forma positiva na saúde e consequentemente na qualidade de vida dos ouvintes do seu programa. Muito bem, vamos falar sobre esse assunto já noticiado, artrose. O que é artrose, Dr. Clayton? Eu quero me deter na questão da funcionalidade da artrose. Existem dois tipos de tratamento da artrose, tratamento clínico e o tratamento funcional. Então quem fica com a parte funcional, com a parte cinético funcional, é o fisioterapeuta. Mas a artrose, ela é uma doença degenerativa que afeta a articulação, começando ali com o líquido sinovial, que algumas pessoas inclusive dizem ou pensam que fulano acabou o líquido, fulano acabou a barba do joelho, é assim que as pessoas muitas vezes se referem. Na realidade, ninguém acaba com a barba do joelho, ou seja, o líquido sinovial. A gente com o passar do tempo, e uma das causas principais é a ausência da atividade física, a gente vai perdendo a capacidade de fluidicação desse líquido, ou seja, o líquido sinovial vai ficando viscoso. E com isso vai contribuindo com o passar do tempo para a degeneração articular, principalmente de cardoso na articulação do joelho. É uma das articulações que sofre mais carga, e o índice de queixa é bem maior na artrose do joelho. Então, resumindo a sua pergunta, com uma resposta resumida também, a artrose é uma degeneração da cartilagem articular. Que se não tratada, ou melhor, melhor prevenir a artrose do que mesmo tratar, mas que se não tratada, ela migra, né? Aí vem esclerose óssea, daí vem aqueles famosos bicos de papagaio, que são osteófitos, que vão se formando na articulação e gera muita dor, muito desconforto, interfere na qualidade de vida das pessoas. Então, é um tema de suma importância, para você que está ouvindo em casa, é bom você saber, e você também, Cardoso, que o melhor remédio para artrose se chama fazer atividade física. Quando? Na forma preventiva. Porque se você desenvolver a artrose, e essa artrose limitar você ao movimento devido à dor, devido à amplitude do movimento, devido ao edema, você provavelmente não vai poder fazer caminhada em solo, por ser uma atividade de impacto, certo? Aí na fisioterapia a gente indica a hidroterapia, caminhar dentro d'água, desde que seja uma água aquecida. Mas a artrose é isso. A artrose, doutor Cleiton, ela tem idade para ser cometida, ou existe uma idade de faixa etária, digamos, mais comum? Mais comum é acima de 40 anos. Eu até quero dizer que acima de 40 anos, a maioria das pessoas tem artrose. Porque não existe possibilidade alguma de você passar dos 40, 50, 60 anos e não começar a ter uma diminuição desses espaços articulares, que é exatamente a artrose. Só que muitas vezes a pessoa tem e não sente dor, é assintomático. Tem alguns casos que realmente são mais graves, né? E são precoces, e essas pessoas podem desenvolver antes. Tem alguns fatores, como por exemplo, a obesidade, contribui, o calçado que a pessoa usa, a atividade profissional. Imagina uma pessoa, por exemplo, que fica muito tempo em pé, alguém que trabalha subindo e descendo escada diariamente. São pessoas que realmente fazem parte do grupo, no fator de risco. Mas a maioria das pessoas acima de 40 anos, elas podem ou já ter ou começar a desenvolver artrose. É raro antes dessa idade, mas pode acometer também, como eu já disse e repito, vai depender muito de cada caso, de pessoa para pessoa. Doutor Cleiton, existe determinadas doenças que acometem mais homens ou acometem mais mulheres. No caso da artrose, ela acontece mais em homens ou em mais mulheres? Pelo fator genético, mais nas mulheres. A mulher tem uma pré-disposição genética a desenvolver artrose. Mas a grande pergunta, tem cura artrose? Infelizmente não. Tem tratamento. O tratamento é fisioterapia. Eu quero até dizer a você, dizer a você que está me ouvindo, eu não consigo entender, eu não consigo acreditar, eu não consigo, até mais fundo, aceitar alguém dizer que está fazendo tratamento de artrose sem associar a fisioterapia. Porque se você tomar só medicamento e você não fizer um fortalecimento muscular que vai dar estrutura ao joelho, ao tornozelo, ao quadril, esse paciente está condenado o resto da vida a viver em recidivas de dor, de limitação de marcha, de claudicação, aquela famosa, a gente diz no popular, mancando. Então é muito importante que haja uma ação de uma equipe multidisciplinar, Cardoso, no paciente com artrose, seja de joelho, seja de quadril, avaliar esse paciente de forma holística, pegando ele da planta do pé até a cabeça, avaliando tudo. Esse paciente tem uma perna mais curta do que outra, por exemplo, esse paciente está obeso, esse paciente faz atividade física, aonde é que ele dorme, que tipo de atividade profissional ele tem. E a partir daí, dessa anamnese muito bem feita, vamos ver então qual é o profissional que vai fazer parte do tratamento da artrose. O fisioterapeuta, ele não trata a artrose, ele trata a disfunção causada pela artrose, porque o paciente muitas vezes, ele não caminha porque tem artrose. Entra a ação do fisioterapeuta atendendo esse paciente em uma piscina aquecida, fazendo uma hidroterapia, evoluindo, por exemplo, para uma hidroginástica. Ele vai fortalecer, ele vai fazer exercício de isometria no início, que é um tipo de fortalecimento. Então tem N coisas que a gente pode fazer, pelo menos eu trabalho dessa forma. O paciente chega com dor, então eu vou associar o meu atendimento ao atendimento médico. Se precisar, por exemplo, eu perceber que ele está acima do peso, a gente já encaminha ele para fazer um tratamento também nutricional, fazer uma reeducação alimentar. Quem vai ganhar é o próprio paciente, porque ele vai estar sendo atendido por uma equipe multidisciplinar. E a gente tem recebido aqui na clínica pessoas que disseram assim, olha doutor, eu já passei por tudo quanto é canto. Tomo remédio, acabei ganhando uma gastrite e no fim vim parar aqui na sua clínica. Então antes que isso aconteça, então comece a fazer um tratamento correto. Procure o médico, mas procure também o fisioterapeuta. Se você estiver acima do peso, procure também o nutricionista, porque é a sua saúde que está em jogo. Eu fazia outro dia uma palestra falando exatamente sobre isso. E hoje a gente tem a prova viva, testemunho vivo, vivos, né? De pessoas que começaram a assimilar essa ideia, começaram a colocar em prática. E os pacientes têm excelentes resultados. Tem que fortalecer a musculatura, a fisioterapia tem que fazer parte. Muito bem, o assunto foi a artrose. A semana com o doutor Cleiton Leite aqui no programa. Center Físio é a clínica que você realmente pode tirar todas essas dúvidas aqui em Caicó. Onde fica a Center Físio, doutor Cleiton? Center Físio fica localizado aqui no bairro Penedo, a rua Maria de Fátima Gomes, 1260, está aí no vídeo. É muito fácil, é chegando aqui no Penedo, é só perguntar onde era o antigo bode assado ou ao lado do Senac. Então nós estamos aqui, 3421-3668 é o nosso telefone. E o 9638-7444 é o nosso WhatsApp. Qualquer informação, estamos abertos aqui para ajudar a população, em especial aos ouvintes do Conexão R. Muito obrigado mais uma vez, doutor Cleiton Leite, até o próximo programa. A gente volta já já com muito mais para você. Falando em saúde, no Conexão R.N. O intervalo é super rápido, voltaremos daqui a pouco com muito mais do programa Conexão R.N. Para falar sobre saúde. Já já tem muito mais para você. Alô meus amigos do blog Cardoso Silva, TV União, estamos de volta aqui com a V2Net. Aqui a sua internet é mais veloz. Ao nosso lado o querido Wendel Gomes, que inicialmente cumprimenta nossos telespectadores e internautas também do nosso blog. O que algumas pessoas devem fazer, quais os números de contato com a empresa, V2Net, para pegar uma informação, para fazer uma reclamação muitas vezes. Quais os números e que forma deve fazer? Pronto, o Cardoso, hoje temos o Call Center, atendemos 24 horas e os contatos no 3417 3837 ou 0800 21 3417. E o mais importante é o nosso site, que lá você encontra tudo, todos os contatos. E tirando algumas dúvidas, é o www.v2net.com.br Alô pessoal, estou aqui no centro da cidade de Caicó, ao lado da Praça do Coreto, para mostrar para vocês uma loja que é show. Qual o nome da loja que o Jorge, da dupla Jorge e Matheus, encomendou as lembrancias do enxoval do seu bebê? Qual será essa loja, hein? Vamos conhecer agora? Vamos lá! E agora você vai saber qual o nome da loja. Estou falando para você da loja Senhora Casa. A loja Senhora Casa, isso mesmo, fica aqui na Avenida Celidó, ao lado da Praça do Coreto, no centro da cidade de Caicó. Tem tudo o que você precisa. Confira agora! A Senhora Casa é a loja de Caicó que oferece enxoval completo para o seu bebê e ainda roupas infantis lindíssimas. As lembrancinhas especiais, do batizado dos seus filhos e muito mais. Roupinhas, calçados infantis e muito mais. O enxoval completo para o seu bebê, Senhora Casa, é a loja preferida do Jorge, da dupla Jorge e Matheus, em Caicó. Siga a nossa loja no Instagram, Senhora Casa. Informações do fone 99935-1382. Avenida Celidó 27, próximo à Praça do Coreto, no centro de Caicó. Que tal uma água de coco de qualidade? Olha só! Mas eu falo não só dessa água de coco, eu falo da marca água de coco. E em Caicó, você tem a Itzibela, uma loja com roupas masculinas, femininas, acessórios e muito mais. Ela fica na rua Otávio Lamartini, centro de Caicó. E tem a marca, ó, exclusiva, água de coco. Vamos conhecer a loja agora. Estamos falando da Itzibela, a sua loja com roupas femininas, bolsas, artigos de decoração, bijuterias de qualidade. Bermudas e sungas da água de coco. Rua Otávio Lamartini, 726, centro de Caicó. Itzibela, revenda exclusiva água de coco, com roupas exclusivas da marca que é sucesso. Rua Otávio Lamartini, 726, centro de Caicó. Rua Otávio Lamartini, 726, centro de Caicó. Olá Cardoso, é uma satisfação a gente estar mais uma vez aqui para tratarmos das questões relacionadas aos transtornos mentais e tratar também hoje especificamente da questão da assistência em saúde mental. Como é que está hoje o atendimento daqueles pacientes que têm algum transtorno mental, principalmente aquelas pessoas que têm transtorno mental grave ou aqueles pacientes que têm um transtorno mental cronificado já. Olha meus amigos, nós temos aqui uns dados que eu queria compartilhar com vocês. é que de 2005 até 2011, durante seis anos, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele perdeu mais de 15 mil leitos em psiquiatria. Quer dizer, aqueles leitos psiquiátricos que nós dispomos para fazer a internação daqueles pacientes que precisam de um internamento. A internação psiquiátrica, ela é tão comum como ocorre com a internação com qualquer outra doença grave que se exige um atendimento em um hospital, em um estacionário. Mas aqui no Brasil, como em muitas partes do mundo, houve o que se chamou de uma luta antimanicomial que era justamente o fechamento de uma forma truculenta dos leitos psiquiátricos e muitos hospitais psiquiátricos, inclusive o nosso aqui de Caicó, ele foi fechado. O hospital psiquiátrico de Caicó, ele vinha prestando um grande serviço, não só a Caicó, mas a toda a região do Ciridó e do interior da Paraíba. De repente, esse hospital foi fechado para demonstrar essa nova política de redução dos leitos psiquiátricos. Perdemos um hospital psiquiátrico e o resultado é que, em caso de necessidade, a gente não tem onde mais internar um paciente grave. Ah, mas criaram as enfermarias psiquiátricas nos hospitais gerais. Funciona? Responde a demanda? Não funciona. Primeiro, porque é muito difícil você pegar um paciente agitado, é um paciente complicado, e internar num hospital geral. E aí, o que se criou é que há uma desassistência na questão das internações dos pacientes mentais graves, que deveriam ter um hospital para fazer essas internações. A situação aqui no Rio Grande do Norte, como é que ela está? Olha, em 2005, nós tínhamos 819 leitos. E a realidade é que no ano passado, 2016, nós só tínhamos 369 leitos. Quer dizer, houve uma redução de 450 leitos, o que representa 25% ou 55% dos leitos em psiquiatria. Isso é lamentável, porque se reduziu leitos psiquiátricos nos hospitais de Natal, se fechou o hospital de Caicó e se reduziu os leitos psiquiátricos no hospital de Mossoró. Então, isso criou uma desassistência, porque ficou muito difícil, principalmente para os psiquiatras, para fazer o tratamento adequado. Tudo bem que a maioria dos nossos pacientes é atendida nas clínicas privadas, nos hospitais privados, nos consultórios privados. Alguns são atendidos no CAPS, no Centro de Atendimento de Atenção Psicossocial, mas a grande maioria dos nossos pacientes, quando precisa de internação psiquiátrica, não acontece. Isso gera uma calamidade, inclusive a denúncia espantosa, mas que não é verdadeira, de que se voltaram a ter cárceres privados para colocar os nossos pacientes mentais nessas prisões domiciliares. Isso não é verdade, praticamente isso não existe mais na nossa região. Mas, de qualquer maneira, as famílias que têm pessoas com transtorno mental ficaram com essa dificuldade. Então, há necessidade de fazer uma revisão da reforma, da chamada reforma da assistência psiquiátrica, a fim de que a gente possa restabelecer um atendimento adequado aos nossos pacientes. Atendimento nos consultórios, nos ambulatórios, nos CAPS, mas que nós tenhamos também hospitais psiquiátricos capacitados altamente com condições de fazer um bom atendimento quando se precisa colocar um paciente para ser tratado no hospital. É possível? Agora, é preciso que se faça essa discussão envolvendo principalmente os psiquiatras e todo o pessoal que trabalha com saúde mental, a fim de que nós possamos corrigir os erros dessa reforma psiquiátrica que houve, e é assim que a população volta a ter um atendimento adequado, humano, no que diz respeito à saúde mental da nossa população. E assim chegamos ao final do programa Conexão RN para hoje. Um grande abraço para você, próximo sábado, aqui, para falar sobre saúde, dicas de saúde importantes, grandes profissionais, para falar sobre vários temas e suas especialidades. O programa Conexão RN volta no próximo sábado. Um grande abraço para você, uma boa tarde e um bom final de semana.